É pessoal, essa declaração do ministro aí vai dar o que falar, cara, porque assim, é muito grave o que ele falou, pessoal, né, ali, questão de, né, de vida, questão de vida, né, então assim, realmente o que eles comentaram é verdade, tem que provar, né, ele tem que provar e tá oportunidade nas mãos da oposição, por quê? Porque ele tem que provar o que ele fala, certo? Não adianta ir lá numa televisão que apoia eles, falar o que quer e não provar, né, não que se for verdade, né, realmente tem que ir atrás de quem estava fazendo este plano, porque realmente ele é um ministro do STF, certo? É uma autoridade máxima ali em Brasília, então se descobriu alguma coisa forte como isso, né, que é relacionada à vida da pessoa, tem que ir atrás de quem estava fazendo este plano, né, e fazer o que? Prendê-los, ou provar cada palavra que ele falou, que é muito sério, pessoal, o que ele falou ali é muito sério, é, é, enforcar na praça, isso é coisa, coisa de que acontecia na época medieval, né, tinha, é, enforcamento de pessoas, essas coisas, né, isso é muito grave, se realmente for verdade, tem que ir atrás dos culpados, provar, provar, né, trazer as provas à tona, pra mostrar pra todo mundo que está certo. É isso aí, pessoal, agradeço a vocês pela companhia, já peço que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação, e se puder deixar o seu like, nos ajuda muito, desde já agradeço a presença de todos vocês, e até a próxima, e lembrando, antes que eu me esqueça, pessoal, ativando o sininho, assim que postarmos conteúdo, chegará diretamente em seu smartphone, ou em seu computador, e o seu gostei também, pessoal, faz muita diferença pra gente aqui dentro da plataforma, desde já agradeço, valeu!